Hummm, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Mãe da cantora Paula Toller é encontrada em seu apartamento sem vida no Rio de Janeiro. Quer saber tudo, mas tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, não esquece. Se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Oi gente, a mãe da cantora Paula Toller foi encontrada morta no apartamento onde morava na Taquara, zona oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira 3. Laureana Toller tinha 85 anos, vivia sozinha no imóvel e não recebia visitas de parentes. Vizinhos comunicaram ao síndico do condomínio, que imediatamente chamou o corpo de bombeiro. A polícia também esteve no local, ainda não se sabe a causa da morte. Segundo registros do 32º DP da Taquara, após a constatação do corpo, ele foi encaminhado ao IML e a investigação está em andamento para saber a causa da morte. Sucesso com o grupo que de abelha desde os anos 1980, Paula Toller foi criada pelo pai e pelos avós paternos. Paulo, ex-assessor da presidência da república e Renê. A cantora foi abandonada pela mãe biológica quando ainda era criança e não tinha contato com ela. Procurada pelo jornal Extra do Rio, Paula e sua assessoria não quiseram comentar o caso. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias.